Oi, acredite se quiser, agora a moda da vez é levantar a questão do porquê o Hulk BR não processou eu e também não processou o Tio Gin, do porquê que eu e ele não fomos processados. E bem, isso se deve pelo fato de que no Twitter estão criando teorias de novo ao meu respeito. E pra você que tá perdido, que tá pensando, como assim, porquê que o Hulk BR iria processar o Ramesses? Ou sei lá, do porquê que ele processaria o Tio Gin? E bem, acontece que mais ou menos um ano atrás, quando tava rolando aquelas acusações pra cima do Hulk de que ele estaria roubando canais, eu tinha feito um vídeo junto com o Haluk e o Tio Gin, a gente fez uma call junto com o Hulk BR. As pessoas tinham ficado meio perdidas ali do porquê que eu tava lá no e-mail, o que elas não sabiam que nessa época eu já trocava mensagens com o Haluka. Também nessa mesma época, além do caso do canal do Borracha, eu tinha feito outro vídeo, de uma outra vítima que tava falando que o Hulk tinha roubado o canal dela. E pra que fique fácil de entender o motivo do porquê que eu tava naquela call, era porque eu tava fazendo outros vídeos, das pessoas que estavam falando que o Hulk tinha roubado o canal delas. Tanto que as minhas perguntas pro Hulk, era sempre envolvendo isso. O que o Haluka fez com ele depois, eu simplesmente não tenho nada a ver com aquilo. Se o Digo não tivesse manipulado o público ao odiar o Haluka e acreditar que o que ele fez foi a pior coisa do mundo, nem o próprio Hulk BR iria se importar em iniciar esse processo. Nunca se tratou de justiça? A justiça é uma piada pra essa gente, sempre foi pelo hype. Agora o Digo manipulou o judiciário, e esse imbecil teve a coragem de responder isso daqui. Pior que sim, indiretamente ele e os canais de opinião moveram o judiciário. Claro, nós movemos o judiciário e também manipulamos o juiz. Não existia razão pro Hulk BR iniciar esse processo, existia sim, tanto que ele processou e também venceu. Ele tava com uma fama e não era por causa do Haluka, mas o hype que toda a treta gerou, serviu como uma oportunidade dele sair como certo de uma situação. Bem, eu acredito que a questão não seja essa. Esse daqui tá sendo o nível de argumentação do pessoal aqui no Twitter. E tudo bem, você pode odiar o Hulk pra caralho. Teve uma pessoa que gravou ele sem o consentimento, expôs pra várias pessoas, ele correu atrás dos direitos dele e acabou vencendo. Então esse negócio de falar que ele saiu certo dessa situação, não é nada nenhum fato. E bem, a partir desses tweets, foi gerado esse Space aqui. Digo, Halukou o judiciário, que é onde levantada a questão do porquê que o Hulk não me processou e também não processou o Tio Gin. Vamos ver aqui o que eles estão falando a meu respeito. Esse primeiro rapazinho aqui é o cara que criou o Space, que é o Ardu, ele já apareceu nas minhas lives. Os outros integrantes eu não conheço. Eu conheço essa daqui, é a Amanda Flinker, que se não me engano é advogada do Yanni, que já apareceu nas minhas lives também. E essa Ana aqui é a menina que tava junto com aquela mulher que tem a voz que é muito parecida com a mãe do Haluka. E parece que as teorias que levantaram o meu respeito, ironicamente, veio dela, né? Por que que eu não me sinto surpreso? Mas vamos lá. Eu vi aqui o nome do Space, se eu digo Halukou o judiciário, não, não acredito nisso, não tem como. No entanto, né, esse processo, ele é um processo injusto, porque nós temos lá várias partes envolvidas, não é só o Haluka. Injusto por quê? Você acha que foi injusto o Hulk BR processar o Haluka? Eu achei hilário pra caralho. Tio Gin ajudou a trollar o... Ajudou a trollar o Hulk BR e também o Ramses, se não me engano. Eu? Eu ajudei a trollar o Hulk BR. Não. Que isso? Se não me engano é porque eu não tenho todos os detalhes dessa treta. Então cuidado com o que você vai afirmar daqui pra frente, moça. Vai achando aí que você tá abafando, que não sei o que, que você vai cair do cavalo. Não ache que os canais de opinião de que algumas pessoas que você tá falando nos Spaces, de que eles não saibam quem é você e nem tão ciente dessas mensagens do grupo do WhatsApp que vocês estão mandando aí. Além de outros áudios que parece que acabaram vazando. Inclusive tem áudios muito interessantes de vocês que vazaram aí de umas conversas que vocês estavam tendo, que vocês afirmam que outro integrante dessa treta era um paneleiro do Discord. Se não me engano o Ramses estava junto também. E cadê, né, esse pessoal sendo... Sendo enquadrado também pela justiça. Entendeu? Esse é o problema. Eu não sei qual a necessidade. Óbvio que o Hulk BR viu, ah, todo mundo tá... Desculpa aí a palavra, metendo nessa pessoa, vou botar também. Entendeu? Desculpa aí o palavreado, entendeu? É uma boa teoria. Então o Hulk BR deveria, no mínimo, ter colocado lá o Tio Gin e o Ramses também. Foram dois participantes da trollagem que aconteceu. Moça, para de ser uma anta. Por favor, não haja dessa forma. Eu acho que a questão começa quando você fala participantes da trollagem. Sendo que em nenhum momento da trollagem que o Haluka fez, eu não participei dela em momento algum. Eu tava naquela cal, eu fiz perguntas ao Hulk. Mas eu não participei da trollagem que o Haluka fez posteriormente com ele. Toma muito cuidado com o que você vai falar daqui pra frente, moça. Toma muito cuidado. E a questão do Hulk BR de que não é justo o Hulk BR ter processado só o Haluka e não me processou, por que você não faz o seguinte, ao invés de ficar bostejando no Twitter, falando coisas que você não tem certeza, é só você ir lá e perguntar pro próprio Hulk. que eu queria processar, até um tempo atrás, mas acredito que eu amadureci um pouco nessa questão, porque não é só sair processando as pessoas, no meu ponto de vista. No caso, vou dar um exemplo, os vídeos seus não foi, por exemplo, expondo algo meio íntimo pra milhões de pessoas, né? Que foi o que, no caso, o Haluka fez comigo, né? E, no caso, por isso que eu abri um processo contra ela, né? Em questão da cal que o Haluka fez, quem postou foi o Haluka, né? Então, no meu ponto de vista, vocês não têm nada a ver com isso. Mas nesse ponto, eu entendo. E, honestamente, falando que se fosse um processo criminal, isso teria acontecido, viu? Que, no processo criminal, se alguma atitude ocorre contra um dos membros de um grupo, o grupo todo responde. Só que isso aqui, eu acredito que não estava no início do Space, mas eu referi ali que é uma ação civil. Então, ela foi movida pelo Hulk e ele só quis representar contra o Haluka. Foi uma escolha dele. Então, nesse ponto, não seria injusto, porque a justiça, nesse aspecto, ela vai olhar a ação que ele moveu. Se ele não quis mover contra o Ramsés, contra o Tio Guim, fica a critério dele. Mas a justiça, ela não foi injusta nesse aspecto, porque não é um processo penal, entendeu? Se fosse um processo penal, daí, com certeza, essas outras pessoas envolvidas teriam a sua conduta apurada também. E não foi. Agora, daí os motivos pelos quais ele não quis processar o Ramsés, o Tio Guim, daí eu também não sei te informar, né? Eu acredito que os motivos estão bem óbvios, né? A gente tem um alvo, a gente tem um alvo. A gente não tem dois, três, quatro alvos. A gente tem um alvo e esse alvo é o Haluka, entendeu? Nossa. O cancelamento funciona dessa forma. Sim, com certeza. Claro que você entende muito sobre isso, né? Você trabalha tanto com a internet, né, moça? Então, sua alegação é de que o Hulk não representou nada contra Ramsés e Tio Guim, que você está dizendo que estariam envolvidos nisso, porque é uma coisa movimentada apenas para cancelar Haluka. É isso. Processo de cancelamento. Mais ou menos assim, cara. Ó, se você tem um cancelamento em massa, você tem um alvo. Se o Hulk BR quisesse processar o Tio Guim e o Ramsés, ele poderia. Por que que ele não fez? Vai, moça, por quê? Me explica. Tira uma teoria bem no fundo do meio do seu cu. Porque quem tramou a trollagem com o Hulk BR... Ah, quem foi? Foi o próprio Tio Guim. Isso está bem explícito lá no vídeo que aconteceu a trollagem dele, entendeu? A sorte dela é que ela não falou meu nome, porque se tivesse falado, meu amigo... É, eu não vi qual que é a sentença, não vi se vai ter vídeo de retratação, não vi nada disso, se alguém tiver alguma informação. Por favor, passa para mim, né? Tá no... Se você olhar aqui nos comentários do Space, você vai ver o post do Senzi postando exatamente isso, né? Eu não sei se o correto é falar o veredito, o resultado, como é que é. Tá ali no... O Senzi postou ali um print de duas partes. Só ler lá que você se informa. Ele não postou o veredito, então acredito que não seja ético. Não, que isso. Ético são aqueles outros áudios que eu tenho aqui que eu não mostrei de vocês. Porque, segundo ele, o médico, né, o legista, ele falou que ele viu muitos danos ali dentro, entendeu? Só que o Raluca se masturba, só para você saber. E não achem que não está vazando outras coisas do grupo de vocês aí, viu? Postar o veredito da justiça desse caso. O processo está público, mas está público. O que ele postou é a emenda, é o resumo do acórdão. O acórdão é o documento integral no qual o desembargador relata todo o processo e ele coloca a decisão dele ao final e os outros decidem se concordam ou não. Ali, no caso, ele colocou o resuminho, que é só a emenda. E sim, esse documento é público porque esse processo é público. É uma ação civil, não é um processo criminal. Vai, responde agora. Vamos ver o que ele vai falar. É, então acho que isso esclarece a situação, né? Exato. Como emenda. É público o bagulho? Então não é algo antiético aí. O legal é que simplesmente falam isso e ela fica quieta. Ela não responde porque ela sabe que ela está errada. Ela sabe, não, vou tentar meter esse louco aqui para ver se cola no meio das pessoas. Porque esse Space aqui já foi ouvido por 1.300 pessoas. Imagina só se ela solta uma dessa e ninguém responde. Aí fica como se tivesse, ah, não sei, não é ético, porra. Tomar no seu cu, dona. Né? Eu achei estranho o fato dele não ter sido incluído no processo, até porque essa trollagem aconteceu faz um bom tempo já e o Hulk decidiu processar só agora, né? É, exato. Por que você não vai lá perguntar para ele agora? Aliás, o Hulk está processando muito, ele começou a processar muita gente de forma aleatória, ele começou a processar o... Até o Professor Dark, eu não sei qual o motivo desse processo. Essa menina está metendo muito louco, velho. Como que é possível, mano? A pessoa entra no Space e conta esse monte de mentira aqui. Nossa, o Hulk está processando um monte de gente aleatória aqui agora. Eu vou mostrar para vocês como que ela está mentindo aqui. Eduardo Lino Ribeiro da Silva. Esse é o nome do Hulk BR. Só existe três processos no nome do Hulk. Não é um monte de gente como eles estão falando aqui. A gente já falou sobre isso em Space. Ele processou o Dark por confusão, basicamente. Eu sou o que era errado. E para tentar obter dados da pessoa que ele queria processar de fato. É, e com relação ao tempo do processo, ele pode processar quando ele bem entender. Essa situação aconteceu ano passado. Eu imagino ele tem mais cinco anos para ajuizar a ação, se ele quiser. Inclusive contra os outros dois envolvidos. Contra o Guim e contra o Ramsés. Ele não vai, não. Então, se ele está processando todo mundo à torta direita, como você disse, de forma aleatória. Quem sabe onde ele está vindo ainda, né? Em três processos no nome do cara. Vai saber. Talvez só o próprio Hulk pode falar a respeito disso. Exato. Não sei se é o caso dele, logicamente. Mas eu, como estratégia jurídica, eu faço isso. Se eu tenho uma patota que eu vou processar, eu não vou colocar todo mundo no mesmo processo para dividir os danos morais. Eu vou processar um por um. Cada um individualmente. Enfim, se você quiser ver se eu pensei que eles fizeram, vou deixar o link aí na descrição. Começa a partir, acho que, do 55 minutos que eles me citam. E depois eles vão mais para frente ainda. Só que a gravação aqui para mim está gigante. Eu acho que não vale a pena ficar me estendendo muito. É isso. Dá um like e se inscreve.